Eu sou a Raul FM, a primeira filme do Pará, estamos aqui na Invencível, Quinta Light Invencível está de volta, viu gente? O objetivo é vender mais de quatro dezenas de carros, minha gente. Olha, é muito carro, eu tô aqui na Humilhante Barroso, tô olhando essa paisagem bonita, tamo fazendo uma live aqui, é, que nem essa história, isso, a paisagem aqui, as meninas aqui com a gente também fazendo atendimento, o pessoal aqui da Bandeirada, olha só, Bandeirada, e a gente tá no meio da, no meio da Muvuca, né? O Andrézão tá bem ali dentro, tô vendo o Andrézão ali, ele tá ali dentro, é isso, a gente vai já entrar aí pra falar de Fiat, Quinta Light Invencível está de volta, olha só, estamos de Blitz, Raul Amóvel, vamos até as 19 horas e eu vou apresentar o ultra-choque daqui, é isso aí, a tecnologia da sua Raul FM, então a gente vai vender vários carros com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero, é preço de fábrica, é taxa zero, alô galera, é o seguinte, tá todo mundo já papado, a Geralt tá sintonizada na Raul FM, pode passar, pode dar um tchauzinho pra gente aqui, não tem problema nenhum não, tá todo mundo encostando aqui, você também deve encostar, aqui onde você tem o Fiat dos seus sonhos, são vários carros, são vários modelos, e muita coisa boa, muita promoção, e detalhe, o 384, o 4.000 já está bombando, você pode ligar, não compre carro em lugar nenhum, aborte a missão, porque o seu carro é Fiat, e Fiat é na Invencível, assim como a Blitz do Brasil, é a Blitz da Unidade Móvel, Raul Amé Filme, a primeira filme do Pará, sobe lá, a gente está live a live no Facebook da Raulã, no Raulã 951 FM, tá bom, você sobe lá, daqui a pouco eu vou falar das mídias sociais da Invencível também, nós vamos compartilhar nas mídias da Invencível, também, tá certo, as mídias que a gente está publicando nas nossas, tá bom, eu estou aqui com o André, oi André, tudo bem, quem é que vai falar com a gente, André, uma ótima tarde. Tudo bem, Fábio, boa tarde, o Jorge Luiz, nosso consultor de vendas, ele vai falar um pouquinho sobre a promoção. Beleza, Jorge, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vamos pegar essa paisagem aqui bonita, você é o Jorge, é? Isso. Beleza, e fala um pouquinho pra gente, o que que a galera que está ligada na Raulã agora, são mais de 40 municípios em todo o estado do Pará, neste momento live pra todo o planeta, através das nossas mídias sociais e nosso site, o que que a galera tem que fazer pra comprar carro zero hoje em Belém? É só vir aqui na Invencível, na Avenida Amelete Barroso, próximo a Lomas, temos toda a linha Fiat com taxa zero. Taxa zero, preço de fábrica, nota fiscal de fábrica, quantos carros você tem disponíveis aí pra fazer essa mega promoção, conta pra gente. 43 carros, tudo com nota fiscal de fábrica e taxa zero. Beleza, e nós temos aqui, eu estou vendo aqui, que nós temos aqui o Cronos 1.3, preço de nota fiscal de fábrica, temos o Strada CD, Hardworking, preço de nota fiscal de fábrica, temos o Touro Endurance 1.8, até preço de nota fiscal de fábrica. Você também pode acessar o www.invencível.com.br, facebook.com.br, Invencível Veículos, pra você ter as imagens também nessa grande ação, não é isso, Jorjão? Isso, hoje até 21 horas estaremos aqui de braços abertos pra receber vocês. Então a gente vai até 21 aqui? Até 21. Então tá bacana, então já já eu vou pegar o André, vem pra cá, vem pra cá, bora falar um pouquinho, bora falar o que você tá aqui com uma camisa Fiat Invencível Toro, né? É isso aí, André Mendonça, consultor de vendas, falando um pouquinho pra gente também aqui no Sonda Raul FM. Vamos lá, André. Oi, Fábio. É, realmente tá excelente a promoção de vendas da Viva Invencível, taxa zero, são 43 veículos que você pode comprar a preço muito bom, tá? Além disso, a equipe tá esperando os seus clientes com coquetelzinho, suco, guaraná. Tudo que tem direito, né? Tudo que tem direito, tá? É, venham pra cá, realmente não é, como é que se diz, é... Não é fake news. Não é fake news, é verdade mesmo. Venham, aproveito, nós estamos fazendo a quinta light. Venham pra cá porque vale a pena, é uma grande oportunidade, venham comprovar. Legal, e daqui a pouquinho a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar na Invencível, e nós vamos pegar as vendedoras, a gente vai fazer o seguinte, você que tá acompanhando a nossa live via Facebook, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vender o carro pra você. Eu vou colocar um vendedor, você vai entender por que os carros da Fiat tem tecnologia, por que os carros da Fiat tem qualidade, você vai entender por que que você efetivamente vai comprar teu Fiat. Não é só dinheiro, não. Não é só preço baixo, não, que você vai ter aqui hoje, no lota fiscal de fábrica. Eu quero te dizer que você vai agregar valor, vai comprar um carro de custo-benefício maravilhoso, com uma motorização especial, vai comprar um carro com conforto pra você, pra toda a sua família, e ao mesmo tempo, você vai ter um atendimento especial da Invencível. Por quê? Porque Fiat é na Invencível e Blitz é aqui, na primeira do Pará. Então vem pra cá, daqui a pouco eu tô de volta. Vamos abrir outra choque? Pode subir o som, porque esse é o programa dance das multidões pra você. É Raul FM, a primeira do Pará. Vem pra você, você que tá na geral aí, pessoal da Almirante Barroso, pessoal dos ônibus, pessoal girando. Eu quero ver todo mundo encostando aqui na Invencível, porque a gente tá na Almirante Barroso com o Lomas, o point do seu carro zero. É o point pra você arrebentar, meu filho. E vamos começar a outra. Blitz Raulã FM. Blitz Raulã Móvel. Invencível Veículos. Raulã. A sua rádio. A primeira do Pará.